Fala galera, já está finalizado. Nesse carro nós fizemos a instalação da película Smart Intercontrol. É uma película que tem dupla camada de poliéster e repele até 94% dos raios UV. A gente colocou o G20 no para-brisa, no vidro janteiro, nas portas traseiras. E no vidro traseiro a gente colocou o G5. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a visibilidade. O G20 para enxergar no retrovisor ficou de boa. Para-brisa também. Aqui na parte de trás a gente consegue perceber que é um pouco mais escuro. Porta traseira, porta dianteira. Mesmo assim é uma película que é bem tranquila de enxergar. Essa película tem três anos de garantia. A garantia é direta aqui com a gente na Cartos. Se tiver interesse, quiser conhecer mais essa película, é só chamar. Valeu galera, abraço. Tchau. Tchau.